Em poucos minutos, um vai e vem de clientes no ateliê de costura. A Fernanda é uma das mais antigas. Sempre procura os serviços da loja para ajustar roupas para ela e as filhas. Pela economia, né? Ajustar a peça, às vezes a peça está um pouquinho larga e a gente acaba pegando amor na peça, na roupa e traz aqui para o conserto. Há 16 anos no ramo, Nayara Priscila comemora o movimento e conta que faz reforma em mais de mil peças por mês. Tem muita troca de zíper, um botão sai, um reforçou. É só uma descosturadinha que vale a pena arrumar. O masculino é barra, barra. Feminino são vestidos de festa. Caio levou o celular para assistência técnica por causa da bateria. Se fosse trocar o aparelho por outro parecido e novo, gastaria pelo menos R$ 1.800. Trocar a bateria por uma nova agora. Pagar quanto? R$ 120. Uma economia e tanto, né? Já, é uma diferença, né? Dá para usar ainda mais uns dois anos. Bom para o Caio, melhor ainda para o Renato. Há 10 anos ele trabalha com o conserto de celulares e comemora o mercado aquecido. Pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito aponta que a procura por serviços de assistência técnica cresceu 20% no Brasil. E um balanço da Associação Brasileira de Pós-Vendas revelou um faturamento de mais de R$ 22 bilhões em 2017 e 2018. E nesse período o setor atendeu mais de 44 milhões de ordens de serviço. O pessoal mais procura aqui na loja. Troca de telas, né? No caso frontal, CAI, muito aparelho molhado. Nas épocas mesmo de festa, carnavais, pecuários, trem, no outro dia aparece sempre muito aparelho molhado. Mas o Renato explica que cada caso deve ser avaliado. Algumas marcas de celulares têm peças muito caras que nem sempre compensam o investimento. Em outras situações, um conserto de um celular com valor acima de R$ 2 mil pode sair por apenas R$ 300. Um bom negócio. Vale a pena, demais da conta. Vale sim. Vale na área também. Também, nossa, demais da conta. Para a gente é melhor ainda, né?